Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje, vamos aprender algumas das palavras que mais caem no Enem. Repeat with me. Novel. Romance. Publisher. Editor. Law. Lei. Statement. Declaração, afirmação. Partner. Sócio. Riots. Distúrbios, tumultos. Dead. Morto. Darker. Mais escuro. Strong. Forte. Likely. Propenso. Provável. Happier. Mais feliz. Greater. Maior. Beautiful. Belo. Bonito. Ashamed. Envergonhado. Delighted. Delicado. Deliciado. Encantado. Tough. Duro. Difícil. Boundaries. Limites. Fronteiras. Shortage. Escassez. Falta de. Freedom. Liberdade. Goal. Meta. Objetivo. Tens. Watch. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like, se inscreva no nosso canal Melhor e Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class.